Nessa aula a gente vai entender um pouquinho mais do look do Krupp O look seria o seguinte, a gente vai criar um novo arquivo em branco do Prezi A gente tem um vídeo do Youtube, a gente vai inserir ele na nossa apresentação e a gente vai abrir uma apresentação em branco A gente vai inserir imagens, texto imagens, texto e o vídeo do Youtube pra ter como exemplo. A gente poderia ter ainda trabalhar com o Krupp com PDF Vou criar um vídeo do Youtube aqui, vou inserir uma imagem do arquivo ou do Clipbird E o que mais que eu vou inserir aqui, vou inserir um texto Teste, e vou aumentar o tamanho desse texto Bom, prontinho Eu vou criar Esses 3 elementos são elementos separados Certo? Se eu clicar aqui nesse, nesse E esse segurando o Ctrl Eu agrupo esses 3 elementos Agora eles vão redimensionar juntos Se mover juntos e rotacionar juntos Repare E eu posso clicar aqui no grupo e desagrupar eles Agora cada entidade é uma entidade sozinha Elementos separados Esse seria o look Agora Agora tem o look de tela inicial Por exemplo Eu quero que essa seja minha tela inicial Então eu prendo minha tela inicial Aí eu não posso mover daí Eu não posso mover a minha tela Mas os elementos movem Aí eu venho aqui e desagrupo Agora eu mexo minha tela Então essa seria a utilização do Do look na nossa apresentação Eu quero que essa seja minha tela Eu quero que essa seja minha tela